O presidente cubano, Raul Castro, foi a Trinidad e Tobago para participar da quarta cúpula entre Cuba e a comunidade do Caribe, Caricom. No primeiro dia de visita, Raul Castro se reuniu com o alto governo de Trinidad e Tobago, liderado pelo presidente George Richard e pela primeira ministra, Kamla Persad Bicessar. Castro ressaltou a amizade entre os dois países desde o triunfo da Revolução Cubana e agradeceu o apoio que a Caricom deu à ilha nos últimos 40 anos. Ao estabelecer em 1972 as relações diplomáticas com Cuba, a cúpula começou nesta quinta-feira e pretende aumentar a cooperação nas áreas da saúde e agroindústria.